o salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal a gente vai continuar aqui com arduino vamos tá fazendo o nosso gravadorzinho para memória april né utilizar a mesma memória como exemplo a 27c64 beleza a mesma do tutorialzinho passado ok aqui a entrada dela os endereços vamos pegar aqui um arduino utilizar o arduino uno para esse exemplo o arduino uno que é o mais comum ele não tem pino suficiente para a gente poder trabalhar diretamente com essa memória né vai faltar um pouquinho uns dois ou três então a gente vai utilizar somente a entrada aqui entrada saída de dados né leitura e gravação que é um byte não são oito pinos belezinha já aqui no endereço a gente vai precisar de um chip de registro utilizar dois aqui né 4094 a gente já trabalhou com ele no outro tutorialzinho vou deixar o link para o pessoal dar uma olhada né várias portas para o arduino beleza aqui a gente vai fazer a ligação do sei direto na memória ok e quando finalizar esse bus ele vai continuar aqui utilizando que é esse no data do próximo sei que a gente viu no tutorial continuar aqui beleza ela vai até as 12 ou a 13 já é 128 a 14 256 e assim por diante né beleza sobrou alguns pinos aqui vamos ligar o sei utilizar os três primeiros pinos do arduino ali né dezenove 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 para ligar o data o clock e o estrobo belezinha joia joia a ligação do outro sei é bem simples a gente vai colocar o positivo aqui né no ultinable de ambos ligar aqui o estrobo no mesmo pino do estrobo e o clock e o clock também né estão juntos belezinha o data tá ali na sequência bom agora a gente vai ligar os controles da nossa memória né vou ligar o pgm aqui no pino 9 alt enable no pino 10 e aqui eu vou pegar um transistinho para gente poder fazer a comutação lá né o pulso de gravação vc 548 transistor npn só já deve conhecer vou utilizar um relé belezinho relé simples eu vou passar a voltagem dele aqui para 5 volts né esconder aqui o texto para não ficar cheio a gente liga o coletor dele no lado da bobina o outro lado da bobina a gente põe no positivo beleza precisa também de uma célula né a célula de 14 volts no caso aqui seria uma fonte no proteus eu vou simular com uma célula vou esconder o texto também belezinha a gente liga um lado do relé o lado aberto no positivo os demais pinos aqui vai tudo no negativo o relé a célula e o emissor do transistor beleza aqui inicialmente ele vai estar no negativo vou ligar o pino vpp quando o arduino enviar um pulso ele vai acionar o relé e vai mudar a voltagem fazer a gravação né colocar um resistorzinho aqui de 1k na base do transistor assim o chip enable tem que estar em 0 né então tem que pôr negativo aqui deixa eu arrumar aqui pra ficar mais legal beleza joia joia tá ligado o circuito vamos salvar aqui o nosso código o nosso esquema salvar aqui na área de trabalho vou chamar de vou chamar de gravador 27xx beleza arduino vai dentro da pasta com o mesmo nome belezinha vamos pro código aqui eu vou tá definindo os pinos né que a gente vai tá utilizando vai ser o data o clock o strobo e o alt enable do nosso shift register ali data vou utilizar o pino 19 como tá marcado lá no proteus o nosso clock no pino 18 o strobo no pino 17 belezinha 17, 18, 19 bom agora vamos ver os controladores da nossa memória é o alt enable o pgm né do programa e o vpp vai ser o pino 8 o pino 9 e o pino 10 beleza vprec é a voltagem de gravação o nosso program enable vai habilitar a programação e o nosso alt enable que vai habilitar a saída pinos 8, 9 e 10 aqui no nosso setup a gente vai precisar utilizar o serial pra poder tá vendo o resultado serial begin 9600 e serial print vamos tá exibindo um texto aqui como teste chamar de teste mesmo como string só que tem um problema os nossos pinos rxtx já estão sendo ocupados deixa eu salvar o código aqui vou colocar aqui gravar epram qualquer nome aí só pra testar rxtx estão ocupados a gente tem que arrumar um jeito de escrever em outro pino tem um jeito bem facinho aqui né tem uma biblioteca pra isso utilizar aqui o rxtx nos pinos 12 e 13 beleza agora é só configurar bom a gente tem que adicionar a biblioteca vai ser include software serial é o nome da biblioteca ponto h ela já é nativa aqui do sketch ela já vem no arduino né no nosso sketch a gente tem que criar um objeto de tipo software serial vou chamar de serial do mesmo jeito só que de minúsculo pino 12 e pino 13 como a gente selecionou lá só trocar o serial aqui pra minúsculo ele tem a mesma função né begin print e vamos fazer um teste agora vai funcionar joia joia teste ali beleza o pessoal precisar ocupar o rxtx já sabe como fazer né como driblar essa limitação aí vamos continuar a gente vai criar uma função pra fazer a leitura e a busca dos endereços chamar aqui de set address a gente vai enviar como parâmetro o endereço que a gente quer pesquisar deixa eu criar ela aqui embaixo set address recebe o endereço criar uma variável aqui o endereço para a gente poder enviar a variável fica mais elegante começando ali com 0 vai ser o endereço 0 set address já vou chamar ela aqui já vou enviar o endereço beleza joia joia bom aqui são os nossos chips são dois chips a gente já viu 16 pinos então eu vou criar um laço for para varrer esses 16 pinos do nosso 6 o pessoal quiser mais precisa mais é só colocar mais uma mas acho que não tem uma Apple tão grande ele vai contar até 16 e vai estar fazendo aquela sequência que a gente fez no tutorialzinho do shift register vamos dar um pulso no clock bom deixa eu criar os pinos aqui declarar os pinos que eu ainda não fiz aqui no setup pin mode todos como saída todos output vão ser o data o clock o struggle o pino de voltagem de gravação o alt enable e o program enable ok só PRG esse aqui não tem fiz um a mais belezinha todos configurados então vamos utilizar agora dá um pulso de clock envia o dado dá um pulso de clock negativo né baixa o clock e é isso e qual vai ser o dado ali no caso é o endereço só que o endereço é uma variável de tipo inteira porque a gente vai enviar números maiores do que 255 quando a gente utilizar todos os endereços então eu vou ter que fazer uma conversão aqui de binário vou transformar a leitura em binário aqui no data eu vou fazer um cast para boleano que eu só quero o 1 e o 0 que tem no nosso endereço vou fazer um shift no nosso endereço para a gente pegar apenas o bit o 1 ou o 0 que tiver ali e tem um outro problema né lembrando que quando a gente seta um bit no registrador ele vai empurrando o bit lá para baixo como a gente viu no tutorial então no final ele vai estar ao contrário o primeiro vai ser o último e o último vai ser o primeiro então como a gente vai fazer para inverter isso bem simples né se eu colocar o i eu vou estar colocando o endereço 1, 2, 3 e 4 então eu vou abrir um parênteses vou colocar o valor máximo ali que é 15 né menor que 16 é 15 e eu vou estar tirando o i né eu vou estar tirando o 0 o 1, o 2, o 3 assim eu tenho o mesmo valor só que invertido é 15, 14, 13 belezinha bem legal né bom ainda não acabou ainda tenho que fazer mais um cálculo eu tenho que verificar se o resto ele é par ou ímpar para saber se o final é 1 ou se é 0 então eu vou colocar aqui dividido por 2 se for ímpar vai retornar 1 se for par vai retornar 0 e é esse 1 e esse 0 que a gente quer para o nosso pino 1 ele vai estar ativado e 0 ele vai estar desativado belezinha é isso aí não é muito simples é meio complicado né mas tem que usar a cabeça aí eu pego o endereço shift ele verifico se ele é par ou ímpar se ele for par retorna 0 se ele for ímpar retorna 1 beleza agora para finalizar né a gente tem que continuar a rotina aí do nosso shift register vamos dar um pulso no strobo e vamos dar um outro pulso no clock beleza eu vou deixar o strobo já preparado para o próximo bit para a próxima chamada colocando ele em 0 dá mais um pulso de clock e finalizou belezinha bom agora vamos testar para ver eu vou colocar o número 1 porque 0 não vai aparecer nada né não vai dar para saber se deu certo ou não tem um erro aqui ah é o vhack né vou colocar um c aqui vamos testar para ver é isso aí bom tem ali o nosso endereço endereço 1 beleza como previsto deixa eu mudar aqui para o 2 para ver se não foi por acidente testar joia joia passou para o nosso segundo endereço ok vai dar 255 nesse chip então se eu colocar 255 ele vai estar com todos os bits ativados joia joia cheinho passou de 255 a gente vai utilizar o chip de baixo deixa eu colocar aqui 512 belezinha ele vai usar o chip de baixo bacana dessa forma a gente tem acesso a todos os endereços da nossa memória né se quiser colocar uma memória maior ele também vai ter os pinos ali sobrando belezinha bom para finalizar aqui eu vou fazer um contador para o nosso endereço address 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 então ele vai contar vou colocar um tempo aqui para ele ir muito rápido 200 milissegundos e vou estar chamando a nossa funçãozinha set address beleza beleza a gente vai ter um contador binário aí é isso aí está funcionando está contando todos os bits ali vamos ver se ele troca de CI quando chegar ali no final belezinha só falta mais um já é já é funcionando direitinho aí o nosso registrador né bom vamos continuar na próxima a gente fez bastante coisa provavelmente no próximo tutorial a gente já vai finalizar espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostou dá um like aí até a próxima aí galera valeu tchau